Quem não sabia da notícia ficou surpreso. Nunca ouvi falar de onça aqui no parque do Foz do Iguaçu. Assistir ao vídeo para muitos foi um misto de emoção e medo. E o que fazer se durante um passeio pelo parque aparecem duas onças na sua frente? Certo seria ficar parado, né? Porque se ele ver que a gente corre, é claro que ele vai correr atrás da gente e vai conseguir pegar. Como é que um gordinho guarda a onça, moça? Ficaria com medo. Ficaria muito com medo. Ficaria admirada. Nossa, que linda, né? Mas ficaria com medo. Gritar. Seria a primeira coisa que eu faria, diz a turista argentina. Gritar. O primeiro que atinas a fazer é gritar. O pequeno Nicolas, de quatro anos, tem uma solução mais radical. Dar um quartinho para a onça ir comer. O registro foi feito por um guia de turismo na última sexta-feira, quando ele levava turistas até o mirante das cataratas. As onças foram identificadas por biólogos do projeto Carnívoros, que monitora a espécie no Parque Nacional do Iguaçu. Essa não foi a primeira vez que o casal Capanema e a fêmea Atiaia deram o ar da graça por aqui. O casal foi visto há dez dias. As imagens foram gravadas pelos biólogos à noite. No vídeo, é possível ver os animais tranquilos, a princípio descansando na mata fechada por alguns minutos. Depois, eles saem e somem na escuridão. Quem não viu uma dessas de perto, mesmo com medo, tem vontade. Mas tem quem prefira manter distância. Vocês que vieram de Goiânia, esperem encontrar uma aqui hoje nesse passeio? Tomara que não!